Temos jogo? Vamos para a beta do dia Eu também vou jogar a 6 Só depois é que nos dou um É, é, é Vamos ficar no relax Olha, olha, nós Temos que ficar livres para a bala Nós a queremos é a bala O que é que tu queres, não é? Eu quero o finishing Não, eu deixo de ficar aqui Minha defesa tocava acabar, não preciso Acho que eles vão perceber logo Vão captar logo a feira E o que é que tenho? Não, é só no final, começam a captar Vão nos dar report e vão nos tirar os nossos jogadores? Achas que dão-se ao trabalho? Vem, passa lá a bala Não, não Eu posso falar assim Falhei, foda-se Entre nós os dois Deixem-nos abertos Tipo semi-abertos Neves Aí o Neves Passa, bro Foda-se Foi dois Agora a seguir é tu, viu? Ah pá, eu pensava que eu não lançava Quem é agora? É o Chico? É o Chico? É o Chico? Olha, olha, olha Ah é o Neves? Tá bem Ok, troquei Troquei Ah pá Aí Fo É tu e eu Passa-me a mim 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 Vai cá Eu passo Vai para o outro lado Passa-lhe Aí está a olhar Calma Não Passa-me a outra vez Não Ó Chico Ó Chico Ai Chico Ui Ei, tentei, tentei Foda-se Dá no feio Ó, desculpa, desculpa, desculpa Oi, pau Agora sou eu Ó, passei pau Não defende Não defende Não defende esse gajo Ai, está livre o homem Tentei os charge Olha que ele seguiu Pá Passa-me a mim Passa-me a mim Fica-me para o canto Peraí Cuidado Isto tem que trocar o matchup Eu nunca quero que as gais de marco Ah pá, disso é um break down Não Estamos a esforçar mais ou menos, não? Não Ó, buei Passa-me a mola Cuidado Não podemos perder, não E onda cá E onda cá, caralho Eu passo, eu passo, eu passo Não Não está a dar cana nenhuma Vai né Faz aí o teu finish Faz aí o teu finish Vai, e onda cá Passa-me a bola Passe-me a bola Eu passo ao canto Espera aí Ui, eu sou o dribbler O neves da atospaça E eu e o ta Tinhas palavras um bocado Não mandes picar Não vou picar, não vou picar. Oh, foda-se! Defenda-se, gajo! Defenda-se, gajo! Ui, com gringos é difícil! Podes vir para a poste que eu não vou levantar os braços. Não! Não! Ia, 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 ia! Eu passo da bala, passo outra vez! Olha, ai, ai! O gajo já está parando! Podes vir, podes vir, podes vir, eu não aguento. Mas isso não é finish? Ou é? É, é! Então o que é que é, caralho? É, 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 já está! Eu sou eu, não sou! Espera aí, eu não posso já, não posso já! Deixa-me estar direito! Que bom! Ai, olha! Eu ganho! Ai! Ai! E agora? E agora? Se o nosso gajo mete um triplo Manda um triplo Ness Ness! 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 Eu vou seguir o lance Eu apanho o salto Se ele falha Eu quero perder a bola para o gajo Eu não medo Manda-me calma Deixa eu ir para o salto Lança! Lança! É daí! Lança daí! Lança daí! Si, o que tu vai fazer? Vai, vai, vai Ah! Oh! 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 Lá é daí Bravar isso! Ai meu Deus É! O outro caralho ganhou 1.000 coins... Tchau.